Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o estomazil. O estomazil é um medicamento composto de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. É indicado como antiácido para o tratamento da azia, sintomas de má digestão e mal-estar. Atua promovendo o alívio da azia e do mal-estar através da neutralização do ácido gástrico. Devido a sua rápida solubilidade, o bicarbonato de sódio tem eficácia imediata, pois é rapidamente absorvido por via oral, neutralizando a acidez do estômago. Para as indicações propostas de azia e má digestão, a dose contida em um envelope é suficiente, podendo ser repetida após duas horas em caso de necessidade, não devendo se ultrapassar dois envelopes diários. Como ocorre com outros antiácidos contendo os mesmos princípios ativos de estomazil, espera-se algumas reações adversas, na maioria das vezes associadas ao uso excessivo ou em pacientes com alguma deficiência no sistema renal. As reações mais comuns são retenção de líquidos ou diurese e desidratação, retenção de sódio, reincidência do incômodo, flatulência, distensão gástrica, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, prisão de ventre ou diarreia. Por conter bicarbonato de sódio, o medicamento é contraindicado para uso em pacientes com alcalose respiratória e metabólica pré-existentes. Também não deve ser usado em pacientes com baixa quantidade de ácido clorídrico no estômago e com baixa quantidade de cálcio no sangue, devido ao risco de desenvolver contrações musculares involuntárias induzidas pela alcalose. E por conter sais de sódio, o medicamento deve ser administrado com cuidado aos pacientes com problemas cardíacos, edema, insuficiência renal e pressão alta. Legenda Adriana Zanotto